Fala gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus Espero que contou vocês aí do outro lado também Gente, estou aqui hoje No sítio, né? Aqui na minha criação de galinhas Um dia está lá mostrando as bezerras Outro dia aqui as criações que a gente cria aqui no sítio E até o momento é galinhas Galinha, guiné Porco e peixe Mas os outros É assim, o foco é mais a galinha Aqui no sítio, né? Então gente, é uma das minhas principais rendas também A galinha, né? A agricultura Eu vendo muito ovo pra chocar Vendo principalmente franguinhos, franguinhas também Então, assim, dessa raça GSB, né? Então eu tenho aqui sempre Só que eu não tenho tanta galinha pra chocar Essas galinhas caipiras, no caso que chocam A GSB também choca Só que ela Como é que se fala? Não, assim, não é muito boa Porque ela quebra o ovo É muito pesada Tem essas coisas que atrapalham na incubação Aí eu fui lá na Vânia Na Vânia Mendes Ela me arrumou duas galinhas pequenininhas Comum, né? Capoeira pra chocar Estão ali Já trouxe Chuva da pega, tá? Mas já fui lá embaixo Já voltei Lama Que só, gente Mas é assim, né? E é isso Um dia a gente mostra porco Um dia a gente mostra bezerra Outro dia a gente mostra peixe E mais galinha Que a gente sabendo cuidar Sabendo criar, gente É uma rendazinha boa, viu? Nesse período é um pouco difícil Caldo do inverno Mas quando passa o inverno É só o ouro Então vamos embora Porque ali já está finalzinho do inverno Muita chuva ainda Mas é final de inverno Então a gente tem que deitar agora Pra quando chegar o verão Os pintinhos já estarem bem bonitinhos aí E encher o terreiro Não é se Deus quiser Então vamos embora Vou aqui, ó Vou de bota Agora a gente tem um pouquinho Mas Está Muito pindeira ainda A hora Agora é da alimentação da tardelas Há umas três horas Elas vão comer aqui agora As chocas estão nesse canto aqui, ó Vou mostrar pra vocês As galinhas chocam tudo aqui Tem três ali chocando, ó Todo dia elas trocam de ninho Mas elas continuam chocando aí Tranquilamente Aqui Tem os franguinhos E frangas em crescimento, né Doze frangas e dois franguinhos Aí no meio Aqui os pintinhos Ó, também está tudo seco Tanto o comedouro Quanto o bebedouro Tem que encher agora Encher pra eles ficar comendo Ali era um pedacinho de folha de bananeira Que eu botei Já comeram a palha, né É uma coisinha linda Aqui É umas galinhas capoeira Uma franginha GSB ali Que está Porque ela bica a vasota E o feioso, né Que eu tirei ela aqui Da Das galinhas E coloquei outra aqui agora Aqui estão as galinhas Chudinhas Já tirei os ovos Tinha três ovos de manhã Agora é o trato da tarde Vou tratar delas agora Colocar as outras pra chocarem, né As que eu trouxe agora Tem ali, se não me engano É dezenove Dezenove ovos pra chocar Ou é dezoito Não sei Ao certo Mas é mais ou menos isso Então elas vão chocar ali Naquele canto Fazer o ninho delas Mas antes eu vou dar A comida desses aqui Quando elas estiverem comendo Eu mostro pra vocês O frio tá pegado Gente, aqui Frio, chuva Deixa eu mostrar pra vocês Ali a serra Como que tá Olha a serra, gente Ninguém vê nada Só névoa Névoa, névoa E muita chuva Acho que pai nem tirou jaca Hoje que ele vem Ele já veio Na verdade tirou banana E nem tirou jaca Pra levar pra feira Porque a chuva tá grande Vamos cuidar, né Olha, gente Já fiz aqui, ó Dois ninhos Um capim seco Aquela não tá comberta com bala Porque ela tá gritando demais E eu coloquei cada um No seu canto certo Aqui, gente Vou Tá colocando, né Desolvido o melado Porque as galinhas melaram Eu não gosto de lavar no ovo Pra deitar, não Só quando é pra vender, né Vou colocar três Seis Nove Então, um com nove São tudo de SB Esse daqui, viu E que a outra com doze Três Seis Doze Doze Certinho Uma só com ovos verdes e azuis Esses aqui, né Doze ovinhos Que é o maior ali E a outra menorzinha com nove Três, seis, nove Tudo Da cor creme Normal, né Aí tem mais um Chocando ali Com Com nove É com oito Com oito Lá em outro ninho E tem mais um chocando Mais quinze ovos de Guiné Então o total já são Três, cinco, seis, sete Agora galinha chocando Esses daqui são Ovo de consumo, né Capoeira normal E três Seis Nove De Angola De Guiné Separar aqui E vou lá pegar as galinhas Para ver se elas ficam aqui no ninho, né Acho muito difícil ficar de primeira Mas vamos ver Vamos testar Ah, gente Já ficaram Já estão aí no rinho Coloquei uma caixa em cima de outra Outra no balaio Para elas aceitarem aí os ovos, né Amanhã é só tirar E elas ficam aí Agora eu vou pegar a comida das outras Porque elas estão com fome Eita, é beleza, viu E aqui está os ovinhos que sobraram Querem comer, né Mocinho Vai pegar a comida agora para vocês Ó, gente Já estão todos se alimentando Joguei milho ali no chão Para eles, não quiser Foram comer a ração deles Esses galinhas estão ali Nos balai ainda Os outros aqui também Estão se alimentando Ração Esses daqui estão comendo milho Os daqui também estão comendo milho Ali é fora Um bolinho de água já Para um aqui, ó Eu vou encher aquele bebedouro Daqueles ali também Deixa eu dar uma tréguazinha agora Terminar aqui ainda Eu vou na rainha buscar lavagem Vou dar para os porcos Ali desce Quem cria Sabe, é muito bom Muito bom mesmo Mas A correria é grande Fazer aqui uma ração Aguinha para eles aqui, ó Aguinha limpa, né Se engasgou, está vendo Tá indo rápido demais Uma não se deitou ainda Nos ovos Não vai se deitar Não vai passar a noite em pé Aqui está fecho Aqui só come amanhã agora Nossa camerazinha aqui Filmando tudo, ó Filma tudo ali Agora eu vou encher água desse daqui Para correr e buscar Lavagem, né Extrato imbotável Estão botando pouco Tem 10 Só estou pegando 3 ovos por dia Tem 7 aí que estão em falha Mas é o tempo, gente Começa o verão Elas começam a botar Saíram da muda de pena Algumas outras ainda estão terminando Mas logo logo elas Voltam a botar Se Deus quiser Linda essa galinha Tama mãe dela Peguei uma noção Vou encher lá o bebedouro E volto para encher dessas daqui também Os porcos já estão reclamando, viu 4 horas agora E já estão reclamando Que já querem comida Olha, gente Bebedourozinho lavado Olha o papo daquela Os outros estão se beliscando já, gente Eles estão Em um espaço pequeno Mas eu só posso soltar eles Quando parar mais essa chuva Senão eles vão adoecer Igual os outros da primeira vez E eu vou perder tudinho Não morreu nenhum desse rebanho aqui Foram vacinados Não adoeceram Então a coisa é mais linda Aí se soltar, gente Eles adoecem Esse tempo chovendo Eu fico com muito pena Porque eu gosto muito de criar Aves soltas, né Mas Já estão estressando Se bicando As costas daquele Já estão nascendo Estou colocando sempre um verdezinho Só não coloquei hoje Está chovendo muito Mas quase todo dia Eu coloco um verde para eles Aí vamos Continuar tratando dos outros, né É bem quentinho Tem essa lona Para a chuva de vento não bater E pronto Gente Agora Cinco e pouco da tarde Quase seis horas É porque Está chovendo, né Aí escurece bem mais rápido Cheguei de Rainha Isabel Aqui, ó Já coloquei ele abaixo Para os focos Estão comendo aqui No No coxinho deles, né Já Esperando eles comerem Para botar água Para eles também Estou com a lanterna aqui, né Por isso que está Está bem no fraquinho aqui Porque Essa lanterna é muito forte Se eu botar no No potente mesmo Nem consigo olhar No caso, né O pau do lado dela é muito forte Então, gente Esse foi o meu vídeo Para vocês Comecei tratando das galinhas Colocando galinhas Para chocar e tudo Hoje coloquei duas Né Uma com Com nove E outra Com doze No caso Com as 21 ovos Para chocar hoje Deus queira que nasçam todos E que eles se criem também, né A gente torce para isso E é isso, gente É a nossa Nossa correria Todo dia, né Às vezes o pessoal Dizem que é repetitivo Mas é o que a gente faz Então a gente mostra O que a gente faz aqui no sítio Tá bom? Então fiquem com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Se assim Nosso bom Deus nos permitir Tchau, gente Vou ficar por aqui, ó Deixa eu girar a câmera Ó Acabei Agora sim Só uma parte deles Tá bom? Valeu Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, gente